Eles consideram as universidades lugares perigosos, lugares onde as pessoas pensam e que fazem críticas. Então, melhor não ter. Primeira universidade, no mesmo ano, três universidades foram feitas no Brasil, em 1934. Quer dizer, alguns séculos depois dos espanhóis criaram suas universidades na América Latina. Esse conservadorismo, esse medo de críticas, faz parte da nossa herança. O conservadorismo permeia todos os setores da sociedade, cartorialismo e nas instituições educacionais também, os ministérios, universidades, especialmente as universidades públicas, que estão em greve agora, só para variar. A greve anual, cartorialismo, corporativismo, coronelismo, a arrogância do Estado em relação aos cidadãos, e a coisa que mais me dói é a isonomia injusta, que significa que todo mundo recebe o mesmo salário, independente de sua produtividade ou improdutividade. Isso é injusto. No mundo fora da academia, não é assim, não. E não devia ser dentro da academia. Hostilidade à proposta de mudanças. A manutenção do status quo a qualquer custo. Machiavelli, já no século XVI, já identificou essa questão de resistência a mudanças. Ele escreveu assim, E deve ser lembrado que não há nada mais difícil para iniciar, mais perigoso para conduzir, ou mais incerto no seu sucesso que assumir a liderança de uma nova ordem de coisas. Porque o inovador tem como inimigos todos aqueles que se saíram bem nas condições antigas, e defensores mornos, quer dizer, indecisos, aqueles que poderiam se sair bem nas novas. Esse frescor, ele continuou, surge em parte do medo dos opositores que têm as leis ao seu lado, e em parte da incredulidade dos homens que não acreditam prontamente em coisas novas, até que tenham uma longa experiência com elas. Assim, quando aqueles que são hostis têm oportunidade para atacar, eles atacam os inovadores como guerrilheiros, enquanto os outros o defendem mornamente.